A mesma história que já trouxe várias vezes a máscara e o oxigênio, agora puseram a criança lá, mas não explicam, as duas, a mãe e a criança podem desmaiar e de acordo com o tempo de despressurização da cabine do avião, as duas podem vir a falecer, é claro que isso seria uma situação grave, extrema, mas tanto eles consideram que, peraí, primeiro coloque a sua máscara de oxigênio para depois colocar, e eu não vi até hoje, nem lendo, ninguém que dissesse isso, isso é impressionante, como se nós esperássemos que as pessoas obedecessem regras, as pessoas não tem que obedecer a regra nenhuma, nem a ninguém, as pessoas tem que ser orientadas a compreenderem e por consciência seguirem, então por consciência eu me conscientizo realmente que essa informação não é uma história da carochinha, não é porque alguém mandou dizer, técnicos estudaram aquilo, as regras de trânsito tem razões de ser todas elas, porque se ultrapassa pela esquerda e não pela direita, porque o ponto cego é menor, ultrapassando, já que nós usamos o motorista com todo o veículo, nada esquerdo do carro, o ponto cego é menor, se nós ultrapassarmos pela esquerda, aí a pessoa não parava, eu não vou seguir a regra não, deixa de ser anta, não se julgue esperto, porque você está transgredindo o que é para o seu bem, criaturinha inteligentinha, antes de transgredir a pessoa tem que compreender em profundidade, para verificar se a regra é sensata ou abusiva, porque há regras desnecessárias, como por exemplo, nos Estados Unidos é um horror, mas nos Estados Unidos tem um grau de segurança pública que nós não temos, lá de madrugada, se uma pessoa furar um semáforo no meio da madrugada, às vezes tem ali atrás, eu cheguei a assistir, me disseram antes e eu vei, depois eu próprio presenciei, lá está no escurinho um sujeito, um policial com aparelhos para medir a velocidade etc, para verificar se a pessoa vai furar o sinal, no meio da madrugada ou não, mas está tudo policiado e seguro, agora aqui, se uma pessoa com sua família vai parar no semáforo depois de uma certa hora, ela está expondo a risco de morte, não só assim, mas seus filhos e filhas no carro, que absurdo, eu me lembro que eu tive uma discussão demorada, quando estávamos produzindo, o primeiro, o primeiro programa foi gravado, o que foi exibido em 20, surgiu rapidamente, porque eu me lembrei do primeiro ao vivo, foi 29 de janeiro, de 22 de janeiro de 1994, foi gravado em outubro de 93, e o cara que estava me ajudando a casa de 30 anos, a fazer a produção desse, que é o cara especialista em vídeo na época, VHS do VHS, imaginem, no tempo das fitas magnéticas, sejam as cassetes, lembram? Como as VHS, todo mundo conhece pela internet, antigamente era difícil a gente ter acesso ao que era de outras gerações, agora não, a gente tem acesso fácil, pelo menos a conhecer digitalmente, se não presencialmente, tocando ou vendo, pessoalmente, a gente pode ver à distância, pela internet, pesquisando, etc. Então, ele pegou uma briga feia comigo, insistindo, ele queria dobrar a minha cabeça, mas é um absurdo, porque saímos muito tarde durante essas experimentações, eu estava super nervoso, não tinha jeito de eu fazer aquele programa terminar, porque eu fui feito para fazer coisa assim, vivas, espontâneas, soltas, nada, encaixado, tudo fora da caixinha, por isso que estou dizendo a vocês, que não se devem infringir regras sem se saber o que é que significa o propósito dessa regra, porque eu não gosto de regra também, não estou falando porque eu sou o cara certinho, ah, como demorou para botar essa gravata, esse eterno, que nós seguimos aqui, isso aqui é para a Europa, não para o Brasil, a não ser no sul do Brasil, no inverno, não existe inverno no Nordeste, no Norte, Norte, Nordeste do Brasil, mas se eu não vier assim, eu não estou dando devido valor, transmito essa mensagem subliminar para vocês, ao que eu estou fazendo, mas como eu demorei a aceitar, todo argumento a gente traz, é uma beleza, racionalizações, para a gente teimosamente não fazer o que é devido, o que é correto, por regras, que tem muito mais razões de ser, do que os nossos caprichos pessoais, então por que eu estou falando isso, de prestar atenção quando foi infligir uma regra, porque nós não devemos nos submeter a elas, princípio da desobediência civil lá atrás com Mahatma Gandhi, que lei, por que, para que deveria o povo indiano seguir, se aquela lei era a lei de uma nação invasora, imperialista, que submetia o povo indiano, por uma decisão que foi lá deles, somos os donos do mundo até hoje, vocês sabem que a rainha da Inglaterra é soberana de dezenas de países do mundo afora, vocês sabem disso, uma barbaridade, um atraso, um atraso isso, é lindo, lindo para o nosso lado tenebroso, egóico, isso é um atraso, um atraso, sua majestade, sua majestade, nossa consciência, e não as majestades externas, porque temos outras majestades, cientistas, líderes religiosos, líder política é mais fácil a gente desganhar, lá vai, hoje é mais comum também com líder religioso, ótimo, a pessoa mostra que veio, prove primeiro, demonstra com seus assassinos, e com seu comportamento tem que ser coerente com a sua atitude, eu por exemplo, sou um quebrador de estruturas, deixei em 94, ninguém pode me acusar, não, mas Benjamin não é muito certinho, nunca fui nem serei, por favor, nunca fui nem serei, quem disser alguma coisa contrária não me conhece, mas para infringir uma regra, nós temos que saber para que a regra existe, e mais, para que estamos transgredindo a regra, isso é o X da questão, se nós não atendemos ao propósito, qual a minha intenção? A CIDADE NO BRASIL